Concurso de Direitos de Mídia para a nova principal competição de clubes da FIFA é aberto para as Américas, Ásia e Oriente Médio e Norte da África para as edições de 2025 e 2029. 29 dos principais clubes do mundo selaram sua vaga no primeiro Mundial de Clubes da FIFA com 32 times. Edição inaugural será realizada nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. A FIFA lançou um edital nas Américas, Ásia e Oriente Médio para a venda dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes da FIFA 2025 Trademark e do Mundial de Clubes da FIFA 2029 Trademark. Assumindo um novo formato a partir do ano que vem, o Mundial de Clubes Trademark da FIFA será realizado quadrionalmente. Com 32 dos melhores clubes do mundo, o Mundial de Clubes da FIFA vai redefinir como, quando e onde um verdadeiro campeão mundial de clubes é coroado. Os 32 clubes serão divididos em oito grupos competitivos e intrigantes de quatro. Cada clube disputará três partidas, com os dois melhores clubes de cada grupo avançando para a fase de mata-mata, que contará com uma rodada de 16, quartas de final, semifinal e final. Um total de 63 partidas serão realizadas no torneio, com a ação do primeiro ao apito final definida para cativar o público global. 29 clubes já garantiram o ingresso para o torneio do ano que vem, que será disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Esses clubes incluem os pesos pesados europeus Real Madrid, Espanha, e Manchester City, Inglaterra, as potências sul-americanas Palmeiras, Brasil, e River Plate, Argentina, os gigantes africanos ao Ali, Egito, e Vida da C, Marrocos, os líderes asiáticos ao Ilau, Arábia Saudita, e Urava Red Diamonds, Japão, os principais times da América do Norte e Central Seattle, Estados Unidos, e Monterrey, México, e o ambicioso representante da Oceania Auckland City, Nova Zelândia. Entre outros. A lista completa dos clubes classificados pode ser acessada aqui. Outros dois clubes da América do Sul e um clube que representa o país-sede serão confirmados ainda este ano. Este processo de licitação para o Mundial de Clubes da FIFA 2025 Trademark e o Mundial de Clubes da FIFA 2029 Trademark permitirá que a FIFA selecione a entidade, ou entidades, que estão em melhor posição para garantir os compromissos de transmissão e programação necessários em uma base global, regional ou território específico. Será organizada uma segunda fase que abrangerá a Europa e a África subsaariana, com calendários precisos a seguir oportunamente. As empresas de comunicação social e as organizações que desejem participar no processo podem solicitar o convite à apresentação de propostas, ITT, através de um e-mail fcwc-media-heights-arroba-fifa.org. O prazo para submissão de propostas termina às 17 horas CES de terça-feira, 20 de agosto de 2024. Além disso, a FIFA procura manter o direito de envolvimento dos clubes participantes, quando aplicável, incluindo a Associação Europeia de Clubes, ECA, através de um estilo inovador e progressivo de consulta e tomada de decisões. Isso é para garantir que a competição seja construída do zero como um produto conjunto, beneficiando-se da experiência, conhecimento e contribuições valiosas da FIFA e dos clubes participantes de todo o mundo. Portanto, a FIFA reserva-se o direito de envolver os clubes participantes, inclusive os representados pela ECA, no que diz respeito aos elementos de avaliação, avaliação ou tomada de decisão deste processo ITT.